Estou aqui, meu amor Pra conversar com você Vou lhe pedir, por favor Me dê uma chance outra vez Eu trouxe o meu coração Crucificado no amor A esperança da conquista De afogar-me nas delícias Das loucuras deste amor Nessa vez eu prometo Te fazer mais feliz Na escola da solidão Aprendi dar valor em ti Eu estou decidido, amor De entregar o meu coração Vou te dar minha vida Como presente pela graça do perdão Dessa vez eu prometo De fazer mais feliz Na escola da solidão Aprendi dar valor em ti Aprendi dar valor em ti Eu estou decidido, amor Te entregar o meu coração Vou te dar minha vida Como presente pela graça do perdão